Na tela branca, ao centro, o título em braile e em letras pretas pisca um novo olhar. A CIDADE NO BRASIL Trabalho dia e noite com ordem do meu patrão. Eu sou o guarda desse bosque, trabalho com atenção, trabalho dia e noite para ganhar meu tostão. 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 Trabalho dia e noite para ganhar meu tostão.